Olá pessoal, eu sou Paulo Antunes, vice-presidente de Habitação da Caixa e eu estou aqui para falar para vocês sobre as vantagens de ir ao Feirão Caixa. Chegamos ao último vídeo da série que tem como objetivo ajudar você a realizar o sonho da casa própria. E neste último vídeo, a dica que eu quero deixar para todos vocês é como usar o fundo de garantia na realização do sonho da casa própria. Você pode usar para reduzir o valor da prestação, você pode usar para reduzir o valor do financiamento. Nossas equipes vão estar à disposição para te orientar e te ajudar a usar o fundo de garantia na compra da casa própria. Logicamente que, neste último vídeo, eu quero recordar, dizer para vocês que todos os vídeos anteriores estão à disposição e esses vídeos vão te dar várias dicas, várias possibilidades que vão te ajudar a comprar a casa própria e realizar esse sonho de todos os brasileiros.